Opa! Antes de tudo, eu queria pedir desculpas. Esse unicórnio aqui que eu encontrei, ele não é meu não, é seu. O que eu sei é que está aberto um edital para compra dos lotes do Polo Tecnológico de Uberlândia, um lugar de olho no futuro para reunir as maiores empresas de tecnologia e startups e criar um ecossistema único de colaboração, desenvolvimento e muita inovação. As empresas que se enquadrarem e vierem para cá terão benefícios que parecem lenda, mas não é. Tem ISS de 2% para empresas de base tecnológica, isenção de IPTU por 10 anos, mais isenção de pagamento de ITBI e subsídio de até 40%. Para saber mais, acompanhe a página da Prefeitura de Uberlândia. Eu aposto que esse não vai ser o único unicórnio que alguém vai ver nesse terreno. Transcrição e Legendas Pedro Negri